Grande na verdade, grande na harmonia, grande na verdade Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Grande na certeza, grande no amor, grande na certeza do nosso pai criador Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Grande na alegria, grande na verdade Grande na harmonia, grande na verdade Grande na alegria, grande na verdade Grande na harmonia, grande na verdade Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Pequeninho, pequeninho, pequeninho para seguir o caminho Grande na certeza do nosso Pai Criador Pequene vinho, pequene vinho, pequene vinho para seguir o caminho Pequene vinho, pequene vinho, pequene vinho para seguir o caminho Pequene vinho, pequene vinho, pequene vinho, pequene vinho Viva! Cristo Redentor Viva! Paiarca São José Viva! Todo o sede divino Viva! O nosso chefe império Viva! A nossa irmandade Viva! O nosso centro cruzeiro Viva! O nosso presidente Viva! O nosso ordinário Viva! Não mais conceder Viva! O nosso primeiro azul Viva! A sua primeira dorada Viva! A sua santa fé Viva! A sua patriarca Viva! A sua igreja Viva! A sua criança Viva! A sua presença Viva! A sua alegria Viva! A sua festa Viva! 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 Viva!